Eu encontrei um cachorro tão bonito O nome dele é Rapido Eu encontrei um cachorro tão bonito O nome dele é Rapido Quando eu chego em casa ele abana o rabinho Começa a fazer graça pra chamar a atenção Se chego perto dele e começo um carinho Ele rambe logo minha mão O único problema é na hora de dormir Aí vem o dilema Ele começa e não para de latir Ele late o tempo inteiro no quintal Ele late o tempo inteiro no quintal Ele late o tempo inteiro no quintal Au, 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 au Nada a ver ficar latindo no quintal Não é, rapido? Eu encontrei um cachorro tão bonito O nome dele é Rabito Eu encontrei um cachorro tão bonito O nome dele é Rabito Quando eu chego em casa ele abana o rabinho Começa a fazer graça pra chamar a atenção Se chego perto dele e começo um carinho Ele lombe logo o meu amor O único problema é na hora de dormir Aí vem o dilema Ele começa e não para de latir Au, 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 au Ele late o tempo inteiro no quintal Já falei Rabito Au, 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 au Ele late o tempo inteiro no quintal Au, 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 au Ele late o tempo inteiro no quintal Ai Rabito Au, 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 au Nada a ver ficar latindo no quintal